E se você já escutou o que é Astro Coach, talvez você está curiosa, curioso em saber. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tenho aqui uma visita mais do que especial, a minha super amiga Sabrina Fuentes. Ela está aqui me visitando. Venho passar aqui uma semaninha na minha casa, né, Sá? Verdade, venho aqui te visitar. Bom, a gente foi num retiro, né, e ela veio comigo e já aproveitou aqui. Eu falei, fique em casa também até meu aniversário, meu aniversário é a semana que vem, daqui a alguns dias. E ela falou, ah, eu fico até seu aniversário, tá aqui, a gente já que aproveitou. Passeando. Passeando. E como ela já está aqui, eu falei, então vamos fazer um vídeo, né, e responder algumas perguntas que ela sempre recebe sobre o trabalho dela. Então nós vamos aqui hoje responder algumas perguntas que vocês têm e que mandam pra ela, ela mandam pra mim, às vezes, e ela vai estar aqui respondendo as perguntas do trabalho dela, que é, ela é Astro Coach, né? Não sei se você já escutou o que é Astro Coach, talvez você está curiosa, curioso em saber. Então a Sabrina vai nos responder. Sabrina, o que é Astro Coach? Então, o Astro Coach surgiu através de uma necessidade minha. Em alguns anos atrás, três, quatro anos atrás, eu fiz meu mapa natal. Fiquei muito interessada, gostei muito, me reconheci, porém, eu tive algumas necessidades, porque tudo aquilo veio muita informação, né? Então eu não consegui compreender certas coisas. Aí eu fui buscar estudar Astrologia pra conseguir compreender um pouco melhor o que era tudo aquilo e aprofundar, né, em certas questões, em certas questões que eu queria compreender melhor. Aí eu identifiquei uma necessidade, depois que eu comecei a estudar o coaching, eu falei, ah, por que eu não associo uma técnica à outra? Né, então já que eu já conheço a parte de Astrologia e eu estou estudando o coaching, eu posso tornar esse trabalho de mapa natal um pouco mais humano, um pouco mais profundo, pra entender um pouco melhor a necessidade da outra pessoa, porque afinal de contas existe uma outra pessoa que tá por trás, né? Então a pessoa já vem um pouco mais preparada pra fazer o mapa, eu faço algumas perguntas específicas, estudo o mapa dela, identifico pontos chaves, aí eu vou pra consulta no dia e ela já tá muito mais preparada, ela já compreende um pouco melhor, ela já sabe as questões que ela vai ter que trabalhar. É, e eu falo pra vocês, esse preparo que ela faz antes é muito importante, que a hora que a gente vai recebendo as perguntas que ela vai fazendo pra gente, já vai caindo algumas fichas, né, já vai dando aquele clique, falando, nossa, né, eu nunca tinha pensado nisso, como tudo faz sentido, né? E a hora que a gente chega pra fazer com ela a sessão, né, do nosso mapa natal, é aquela coisa assim, é um abre caminhos, abre portas, abre portões, você começa a entender tanta coisa na sua vida, né? Com certeza. Incrível, é incrível. Porque a pessoa já vem, né, ela já consegue já se identificar, nossa, mas é verdade, eu sou assim mesmo. E aí você consegue entender qual é o ponto da vida que a pessoa está, né? Porque a gente tá lidando com pessoas, a gente tá lidando com consciências. Então, muitas vezes, a pessoa, uma pessoa X tem uma consciência específica, né, das questões dela, outra pessoa, de repente, não. Então, eu preciso entender qual é a consciência, como que ela lida com essas questões que eu identifiquei chave no mapa, pra entender também como que eu vou abordar o mapa e a forma que a gente vai fazer esse trabalho. Porque a consulta, ela leva em média duas horas, duas horas e meia, três horas, né? Então, realmente, todos os aspectos, todas as áreas da vida são abordadas. Com muito detalhe. É realmente incrível, gente. O meu filho, o Andrew, né, que tá agora com 14 anos e já precisa, já, pro ano que vem, saber o que vai trabalhar. Então, ele tá, assim, um pouquinho atordoado, né, que ele não sabe ainda o que escolher. E eu falei pra Sabrina, você pode sentar com ele ali, ó, alguns minutinhos e mostrar pra ele o aspecto do trabalho. Ela sentou com ele quase 50 minutos, explicando tudo pra ele. Ele ficou de boca aberta, ele falava assim, realmente sou eu. Tem tudo a ver comigo, né? Então, assim, ajudou ele também a entender um pouquinho mais dele. Eu achei incrível isso. É. Incrível. Ele só tem 14 anos e ele escutou. Ela tem, assim, uma arte de conversar com as pessoas, de fazer as pessoas entenderem, né? E ele com 14 anos, ela até falou inglês com ele pra ele poder entender melhor. Sim. É tão bonitinho, né? Ele quis entender e achei o máximo, né? Então, falando assim de mapa natal, explica pra gente, as pessoas querem saber o que é o mapa natal, né? Então, basicamente, o mapa natal é uma fotografia do céu no momento do seu nascimento, né? Então, todos nós, na hora... Por isso que quando a gente faz o mapa natal, a gente precisa do horário. Porque é o horário que determina o seu mapa, né? Todo o desenho do seu mapa. Então, tudo começa com o ascendente. Então, através do ascendente, se determina todas as casas, todas as áreas da vida. Então, o mapa, ele praticamente tem todas as áreas. São 12 áreas da vida que ele vai falar. Então, a casa 1 é a casa da personalidade. A casa 2 são os valores, os talentos que você tem. Fala também a questão do estudo financeiro. E assim por diante. Então, cada área, cada área da vida fala referente a alguma questão. Então, é você. É você ali. Tem área da vida que vai falar sobre os seus relacionamentos, sobre a sua família, sobre a sua base, de onde você veio, né? Pra onde que você tem que ir. Tem áreas da vida que falam sobre a questão da espiritualidade, da carreira. Quais são as áreas que têm mais afinidades com você, de acordo com aquilo que você traz. Então, quando a gente fala de mapa, a gente fala de toda a sua bagagem. Imagina só como se você tivesse uma mochilinha. Então, você vem aqui pra terra com essa mochilinha, com toda a bagagem, com todas as suas habilidades, com todos os seus talentos, com todos os seus desafios, com tudo aquilo que você veio, como escolha sua, trabalhar pra poder evoluir, pra poder melhorar. Então, o mapa é isso. Ele te dá toda essa noção do que que você veio, quem você é, né? De onde você veio, pra onde você está e pra onde que você deve se dirigir. Ele te dá um caminho. Então, eu acredito que o mapa é nada mais nada menos que um caminho. Um caminho de vida. É, e realmente ajuda muito as pessoas, né? Eu percebi que é tão importante a gente saber, né? De onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, o porquê, o que as coisas acontecem, né? Então, eu aconselharia todo mundo a fazer um mapa natal, né? Você também, né? Com certeza, porque quando eu fiz, realmente mudou a minha vida, né? Eu estava, assim, buscando o autoconhecimento e aquilo veio, assim, como um presente. Um presente, assim, muito grande pra mim, porque eu compreendi muitas coisas e compreendi que eu estava, precisava redirecionar a minha vida, né? Que eu estava indo, digamos assim, é como se meu mapa me direcionasse pra esquerda e eu estava andando pra direita, né? Então, eu entendi o porquê das coisas, né? Então, fez um clique mesmo, assim. Acorda, né? Assim, você tem tanta coisa, olha pra isso. E coisas, questões que eu não olhava, né? Até mesmo o amor próprio, né? Até mesmo o amor próprio, porque quando a gente conhece os nossos talentos, né? Quando a gente acha que são coisas tão banais, que são coisas simples, que todos têm, mas não, nós somos únicos, né? Realmente, os nossos talentos, eles são divinos. E quando a gente vê eles e alguém fala pra nós deles, a gente fala, uau, é nisso que eu tenho que focar. Não nas coisas que eu não tenho como habilidade, mas sim em tudo que eu já tenho como habilidade. Então, foi essa chave, assim, que virou pra mim. Ah, então eu acho que você estava em busca, né, de algo quando você fez o seu mapa natal pela primeira vez, né? Estava, estava em busca. E onde foi que você encontrou, assim? Você estava na internet, você estava procurando o autoconhecimento. Como que foi que isso apareceu? Então, foi assim, na verdade, foi uma indicação de uma amiga minha. Ah! Foi uma indicação de uma amiga minha que veio me visitar, né? Na verdade, ela veio pra Europa, ficou uns dois, três dias em casa e ela disse pra mim... Você sabe que eu fiz o meu mapa astral? O mapa astral... Gente, eu sempre gostei de signos, tenho que confessar, mas eu não sabia o que era mapa natal. Eu não tinha ideia, né? Então, ela falou assim, eu falei, mapa natal, ela me explicou. Aí eu falei, nossa, eu quero muito, eu preciso fazer. E aí foi o que eu fiz. E é incrível que ela ficou dois, três dias na minha casa, só pra praticamente me apresentar o mapa natal. Bom, então a gente já percebeu que o mapa é super importante pro autoconhecimento, né? Muito. Como é que ele pode ajudar, assim, no autoconhecimento de qualquer pessoa que vai fazer o mapa? Então, ele pode ajudar, primeiramente, porque a pessoa, em certas questões, como assim, como personalidade, né? A casa da personalidade, que é algo, assim, muito consciente. A questão da família, a questão do tipo de comunicação que a pessoa tem. Ela se vê, né? Não precisa, você não precisa ser uma pessoa que esteja já num processo de autoconhecimento profundo pra entender essas certas questões. Então, quando você vai pra um astrólogo, ele vai dizer coisas pra você que você vai dizer, Uau, eu sou assim, né? Eu me comunico dessa forma, eu ajo assim, a minha iniciativa é assim. Então, certas questões são muito evidentes pra pessoa, por mais que ela não esteja num percurso de despertar de autoconhecimento. O que acontece, se você quer um conhecimento mais profundo, o mapa, ele pode te ajudar nessa questão. Porque, o que que acontece? Você tá ali, você não tem ideia, né? Quais são suas habilidades? Você pode ser uma pessoa que você não tem uma autoestima muito elevada, os valores, de repente, que você dá. Você acha que, nossa, eu preciso ser isso, ser aquilo, né? Você acha que você precisa de muitas coisas. Quando, na verdade, o mapa te diz, não, você não precisa nada disso, você já é tudo isso, né? Então, é isso que é legal do mapa, porque ele te faz assim, ele te mostra realmente, você tem esses talentos. Olha esse talento aqui que você tem. E aí, você pode até não perceber, no momento, as suas vocações, os seus talentos, as coisas que você tem habilidade. Porém, você começa, depois que você faz o seu mapa, você começa a fazer as associações. Nossa, é verdade, aquilo que ela me falou, eu realmente não tinha parado pra pensar na hora. Mas, fazendo as associações, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, os meus amigos, sempre me falaram que eu sou assim. Sempre me falaram, nossa, você é bom com isso, né? Então, você faz as ligações de uma coisa com a outra e você fala, nossa, realmente. E aí, você começa a olhar de uma forma diferente. Você começa a falar, nossa, eu gostava tanto de comunicação. Por que eu mudei tanto? Por que eu deixei? Ou eu gostava tanto de dança. Por que eu deixei de fazer isso? Comecei a fazer outra coisa. E aí, você começa a ver as coisas que você foi deixando na sua vida, que você gostava quando você era criança. E você deixou, por alguma razão, né? Então, tudo isso é o autoconhecimento que te traz. Te traz o autoconhecimento também da vocação, qual o tipo de ambiente de trabalho bom pra você. De acordo com a sua energia. Porque cada área da vida tem ali um tipo de energia, né? Então, os planetas, os signos são energias. Então, quanto mais energia você tem numa determinada área da vida, mais ali vai te falar do que vai ser bom pra você. Que tipo de energia que você tem que colocar naquilo ali pra que aquilo funcione, né? Então, se a gente não sabe, muitas vezes a gente não consegue sair de uma situação porque a gente não tem a ideia. Mas se você consegue entender, compreender, você pode melhorar muito mais a sua vida, né? Fazer com que as coisas voam muito melhor, de uma maneira mais fácil. Você acabou agora de falar de energia, né? Eu acho que muitas pessoas acabam saindo do percurso delas por causa da energia. E ela não entende, né? Às vezes uma energia tá em falta, a outra tá demais, né? E por as pessoas não terem esse conhecimento, elas acabam ficando um pouco perdidas. Não sabem por que as coisas acontecem, né? Mas tem, assim, alguma energia que predomina na nossa vida, assim? Tem. Como é que a gente explica esse negócio de energia? Muito interessante. Essa é uma parte muito interessante. Na verdade, é a parte essencial, assim. Eu sempre começo os meus mapas explicando pra pessoa da onde que eu tô tirando todas essas informações. Ah, você tá me dizendo tudo isso, mas da onde vem, né? Então, a base de tudo isso vem dos elementos. Então, todos nós temos os quatro elementos na nossa composição energética, né? Que são as terras, a água, o fogo e o ar. Todos nós temos eles. Porém, o que acontece é que na nossa composição energética, nós temos alguns que estão em excesso e outros que estão em escassez. Né? Então, como que é isso? Como é o excesso? O excesso, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter muita água. Né? Ela pode absorver muita energia que não é dela. Né? Então, ela chega, aquela pessoa que chega nos ambientes, ela não entende porquê. Ela tava tão bem. De repente, ela conversou com alguém, ela ficou mal. Ela ficou mal, ela ficou triste. Então, isso acontece porque ela pode ter muita água, ela não consegue equilibrar essa quantidade de água que ela tem. E ela não entende o porquê, né? Então, de contrapartida, ela pode ter muita água e pouco fogo. Né? Então, o que é o fogo? O fogo tá relacionado com iniciativa. Então, a pessoa tem muita água, porém, ela pode não ter iniciativa se ela tem uma escassez de fogo. E aí, ela tem dificuldade pra ser motivada, dificuldade pra iniciar as coisas, pra iniciar os projetos. Ou ela pode, já por ter muita água, ter a tendência a ter depressão e por ter pouco fogo, que tá relacionado com alegria, com a motivação. Nossa, uma pessoa, assim, ela tem muita tendência a ter uma depressão, a oscilar demais com as suas energias. Né? Então, se a pessoa, a pessoa não sabe que isso tem uma explicação, que isso tá no mapa da pessoa, ela pode fazer uma terapia. Inclusive, eu trabalho com os florais, que a gente pode estar equilibrando esses elementos que estão no desequilíbrio. Né? Pra que a pessoa possa trazer um pouquinho mais de harmonia pra sua vida. Isso eu acho interessante, porque é isso que as pessoas perguntam, né? A gente, quando a gente faz nosso mapa, vem ali as energias, né? O que a gente tem de mais, de menos. E a pergunta é, tem como eu equilibrar essas energias? Tem, tem como você equilibrar essas energias. Tem como você equilibrar essas energias através de uma terapia floral, através de outras questões. Então, eu identifico quais são as áreas da vida onde essa pessoa tem pouca água. A gente entende o porquê, porque, na verdade, tudo tem uma explicação muito mais profunda, né? A gente, uma pessoa, ela não simplesmente é o que ela é por ser, né? Existem razões, o mapa te mostra os caminhos de como que a gente pode trabalhar essas questões, né? Tá tudo ali. Você consegue fazer terapias, indicar terapias, técnicas, né? E os florais que trabalham especificamente nos elementos. Ah, entendi. Então, não é que ela, só porque ela veio com aquelas energias, é porque ela tem que ficar a vida inteira naquela energia. A gente, o objetivo, então, é equilibrar as energias, né? Exatamente. É o alinhamento de tudo, né? Exatamente. Na verdade... Eu com alinhamento e ela com o equilíbrio das energias. Exatamente. Tudo é um conjunto, né, gente? Tudo tá ligado. Tudo trabalha junto. Tudo tá ligado, exatamente. Porque o que é que acontece? Ela pode... Isso é uma composição energética que a pessoa escolheu, né? Lembra que a gente tá falando de mapa. O mapa, a gente nasce num horário específico por uma escolha nossa, né? De acordo com as energias do céu, de acordo com as coisas que a gente precisa incorporar no nosso ser, a gente escolhe esse horário específico pra que a gente incorpore essas energias no nosso ser, que são os elementos, né? Então, se uma pessoa não tem, o que vai acontecer? Ela não vai... Se ela não tem água, ela não vai ficar com a água, porém, ela vai ter a consciência que ela não tem água e ela vai conseguir, através da consciência, equilibrar, trazer harmonia pras coisas que estão em desequilíbrio na vida dela. Isso. Então, é isso que faz a diferença, né? Na verdade. É tão interessante. É muito interessante. Essa conscientização, né? Não adianta que a gente não consegue nada sem a conscientização. Não adianta a gente querer fugir do despertar, gente? A gente tem que despertar. Tudo é despertar. Temos que despertar. Temos que despertar, temos que nos alinhar, porque é através da conscientização que a gente consegue dar uma harmonia nas energias, na nossa vida, no nosso mapa. E agora vem a próxima pergunta, que eu acho que todo mundo te faz essa pergunta. Ai, meu Deus. Todo mundo faz essa pergunta. A gente, né, às vezes a gente, né, a Sabrina vai lá e lê o mapa pra gente, explica, e as pessoas falam, nossa, não tem como mudar esse mapa? Eu não quero desse jeito. Ai, gente, o nosso mapa é perfeito. A gente tem que parar de querer mudar o nosso mapa, porque o nosso mapa é perfeito, porque são através dos desafios que a gente vai conseguir alcançar as coisas que a gente quer, são através dos desafios que a gente vai chegar ao que a gente se propôs, né? Então, cada pecinha ali no seu mapa, ela é perfeita, ela é você, né? Quando eu fiz o meu mapa, eu tive uma gratidão muito grande, porque embora eu não tivesse entendido, compreendido tudo, né, do jeito que eu gostaria, que eu estava buscando, que por isso que foi que eu comecei a estudar, eu agradeci, né? Eu tive uma gratidão muito grande, porque eu falei, meu Deus, que bom que eu tô tendo essa consciência de entender tanta coisa, de compreender tanta coisa, né? Então, eu trouxe isso comigo pra minha vida e comecei a observar todos esses lados e eu falei assim, ok, eu não consigo mudar o meu mapa, porque o mapa foi uma escolha minha e envolve também as questões de passado da nossa alma, envolve as questões kármicas, envolve tanta coisa, então a gente não consegue mudar o nosso mapa. O que a gente muda é a forma como a gente lida com os problemas, é a forma como a gente vê os desafios. Então, a gente já não vê os desafios que chegam na nossa vida como uma coisa ruim, mas a gente vê com uma oportunidade de crescimento, você olha tudo de uma forma diferente, né? Então, você agradece por cada situaçãozinha que tá ali no seu mapa e você realmente não quer mais mudar o seu mapa, porque você honra a pessoa que você é, né? Então, olha como é importante a gente mudar a perspectiva, né, de como nós vemos a nossa vida. Então, eu acho que é aí que tá o caminho de tudo, não é querer mudar, né, aquela pessoa que a gente quis ser, né, que nós viemos ser, que escolhemos antes da gente nascer, por isso que nós temos um mapa natal, com os planetinhas tudo no lugarzinho deles, né? Então, o segredo não é mudar tudo isso, que a gente não pode mudar, mas sim ter uma outra perspectiva de vida. Ter uma outra perspectiva. E essa perspectiva de vida só vai mudar a hora que a sua consciência mudar, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Não temos como fugir, gente. Olha, acabou, é despertar e pum, e pronto, né? Como se fala, tudo é o despertar, tudo é consciência. Gente, tudo é consciência e como um presente, né? Tudo como um presente. É, tudo como um presente. O despertar realmente é aquele presente, né? Foi um presente na minha vida, o despertar. Então, assim, a hora que eu consegui mudar o nível da minha consciência foi quando as coisas começaram a mudar na minha vida, né? E você começa realmente a receber tudo como um presente na sua vida. Tudo! Até as coisas que não te agradaram na infância, sabe? Aquelas pancadas que de vez em quando vem na cabeça, as facadas que você recebe nas costas, você começa a agradecer por tudo isso. É verdade. Né? Porque a gente muda a perspectiva e a gente entende todas as coisas que acontecem na nossa vida. Muda, muda muito, muda muito. E você vê que não adianta você querer lutar com uma coisa que não tem como. Gente, isso, a gente só vai se desgastar, né? A gente tem que compreender quais são as formas que a gente pode melhorar. Como que eu posso, através das coisas que eu tenho, através da pessoa que eu sou, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso melhorar isso? Quais são as possibilidades que eu tenho, tá? Esse caminho aqui não é bom, mas que outra possibilidade eu posso criar? Nós somos co-criadores, né? Trazer leveza. Trazer leveza na nossa vida. Isso, exatamente. A leveza de compreender que tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Nós só temos que ter esse conhecimento em saber que tudo é perfeito. Exato. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais fácil fica a nossa vida. Muito mais. A gente vai tirando os pesos que a gente carrega junto conosco, mas isso tudo é uma falta de conhecimento. É verdade. E a próxima pergunta vai ficar agora pro próximo vídeo. Então, se você sempre teve aquela pergunta de, ah, mas Sabrina, tem como a gente saber a nossa vida passada? Que eu acho que essa pergunta vem muito, né? Muito. Vem muito. Então, se você também tem a curiosidade, no próximo vídeo vão ter outras perguntas. E uma dessas perguntas será essa. Será que tem como a gente ver a vida passada? Vamos ver. Vamos deixar no próximo vídeo. Então, gente, eu te deixo aqui, ó. Um beijo carinhoso no coração de vocês. Obrigada. Obrigada. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau. Tchau.